Eu vou explicar um pouco sobre como o cliente ganha um produto na compra de outro. O produto de origem dessa promoção é esse aqui, o Bane Personalizado do Flamengo. Então eu vou clicar aqui para editar esse produto. Aqui todas as informações e mais e tal. Aqui no final nós temos, na compra desse produto ganha um cupom que vale. Aqui nós vamos colocar o código do produto de destino, ou seja, o código de produto que o cliente vai ganhar se ele comprar esse produto aqui. Então na compra desse produto, quando ele efetua o pagamento e recebe a confirmação, o sistema vai passar para ele um código que vai valer a compra desse produto aqui, cujo código é 15. Bem, então já está configurado, eu vou fazer a compra desse produto aqui como cliente. Estou aqui já no produto, como cliente. A mensagem já está aparecendo para mim aqui de o que vale o produto, o que vale a compra dele. Eu vou comprar. Montar aqui. Montar, vamos colocar no carrinho. Já está aqui no carrinho. Fechar pedido. Avançar. Eu vou escolher aqui o envio via Sedex. Avançar. Nesse momento aqui, o sistema já armazenou a informação de que o cliente comprou esse produto. No entanto, o cliente ainda não recebeu o e-mail com o código. Isso porque ele ainda não pagou. Ele vai escolher aqui depósito bancário. Avançar. E concluir. Perfeito. Agora vamos como administrador processar esse pedido. Aqui na página inicial, eu venho aqui em pedidos. Em pedidos eu tenho aqui o pedido 416, que é isso que eu acabei de fazer. Que está aqui, o pagamento escolhido. Forma de pagamento escolhido. Não está pago ainda. Eu vou processar o pedido. Está aqui. Então, uma vez o cliente pagou, eu vou mudar o status para pago. Então, ele já me deu aqui, enviar mensagem de confirmação de pedido pago. Quando eu clico nesse botão, o sistema já gera o código. Olha só. Pela compra desse produto, você ganhou um brinde. Utilize o código a seguir para validar o produto. O sistema já gerou esse código aqui. E o administrador não consegue gerar vários códigos para esse mesmo produto. Então, se por acaso, eu como administrador tentar de novo, gerar um código de novo e presentear o cliente com um segundo, eu não consigo. É um brinde por produto. Então, vamos enviar para o cliente aqui. Enviar. Pronto. Mensagem enviada com sucesso. Para o cliente, foi uma mensagem já com a informação de que o pedido foi pago. E ele já recebeu um código que ele poderá utilizar para poder fazer a compra desse produto. Esses códigos, eles vão para uma campanha que já está administrada aqui. Campanhas de produtos. Nós temos aqui, compra e um ganha e outro. Todos os códigos que forem de brinde dessa situação, vão aqui para essas campanhas. Para essa campanha aqui. Então, está explicado como que funciona a questão de compra e um ganha e outro.